Segundo o governo do estado, o que provocou mudanças no programa Nota Fiscal Paulista foi a desaceleração da economia. Sobre essas mudanças, eu conversei com o Fábio Tiene, do escritório Cima Contabilidade. As principais mudanças que foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 4 de julho, que interferem em relação aos consumidores cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista, são o seguinte. Como era antes? Antes era repassado para os consumidores 30% do montante do ICMS pago pelos empresários, daquelas notas onde o contribuinte pedia o CPF na nota, 30% entrava no bolo e era repassado para os consumidores que pediam a Nota Paulista. Esses 30% passaram para 20%. Essa é a primeira mudança significativa. A segunda mudança é em relação ao adiamento dos pagamentos desses créditos. A partir agora de 2015, tem reflexos a partir de 2015. Por exemplo, os créditos do primeiro semestre de 2015, de janeiro a junho de 2015, seriam pagos agora em outubro desse ano. Serão pagos apenas em abril de 2016. O segundo semestre, compreende julho a dezembro de 2015, que seriam pagos em abril de 2016, serão pagos lá em outubro de 2016. Em relação ao IPVA, por exemplo, o pessoal tem alguma dúvida também? Tem influência, essas mudanças têm influência em relação a 2015. Então, se alguém tinha saldo credor lá na sua conta do Nota Fiscal Paulista do programa, de 2014, esses créditos de 2014 poderão ser usados no abatimento do IPVA de 2016. Não pode ser usado ainda, provavelmente vai abrir a partir de outubro. Então, os créditos anteriores a 2015, que tiverem ainda, que a pessoa não tiver, o consumidor não tiver sacado ainda, poderão ser utilizados. Já do primeiro semestre de 2015, que poderiam também ser utilizados, agora não poderão mais. Então, 2014 para trás, que não foram utilizados, pode ser utilizado no IPVA de 2016. Bem, apesar de ter baixado 10%, vale a pena o contribuinte participar desse programa, porque ele vai ter de volta um pouco daquilo que ele pagou. Algumas pessoas têm dúvidas, né, de como fazer esse cadastro. De que forma que ele pode ser feito, Fábio? Não, vale a pena, sim, vale a pena participar, até inclusive pelos sorteios que eu vou falar para você. Mas para aderir ao programa Nota Fiscal Paulista, a gente tem o endereço completo, que é o www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Se cadastra lá no programa, concorda com os termos, tudo, cria um usuário, a senha, e você está cadastrado e vai acompanhando lá a evolução, os créditos, tudo. Por lá você faz a transferência dos créditos para uma conta corrente ou uma poupança em nome do próprio titular, do próprio consumidor. E o legal também, né, Beto, é que existem os sorteios. Quando você pede uma Nota Fiscal Paulista, isso gera para você, o governo gera para você um bilhete, com um número para sorteios que são realizados mensalmente. Então esses sorteios aí são valores que variam de R$ 10,00 a R$ 500,00, entendeu? Logicamente, os mais sorteados são os de R$ 10,00, né? E mais vale a pena, de repente, queira ou não queira, a nível de Estado de São Paulo, você está concorrendo mensalmente a prêmios de R$ 10,00 até R$ 500,00. E em dezembro, existe um prêmio de R$ 1 bilhão. Então esses bilhetes aí também geram, a partir do momento que você pede a Nota Fiscal Paulista, é gerado esse bilhete e você vai acompanhando pela sua conta corrente, depois que você cria a sua conta nesse endereço que eu passei, da Secretaria da Fazenda, você vai acompanhando por lá se você foi sorteado ou não também. Então é válido isso daí, né, Beto? É válido você pedir a nota e participar desse sorteio também através desses bilhetes. Tchau, tchau.